Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e faço parte do time dos sonhos Mimocrafts. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o kit de grampeador da Mimo. Além desse kit ser super fofo, gente, de trabalhar, ele é profissional. Então dá um acabamento muito melhor pro nosso trabalho. E eu vou mostrar aqui hoje como é que você pode usar essa ferramenta. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente. Se inscreve aqui embaixo no canal pra você não perder as novidades. E agora vamos pro vídeo! Esse aqui, gente, é o nosso kit de grampeador. Ele vem com essa caixinha aqui, olha só, que contém mil grampos já pra você começar a usar. E os grampos são todos coloridos. Olha só que lindo! Esse grampeador, gente, é feito de metal, tá? Então quer dizer que ele vai durar bastante e vai dar um ótimo acabamento porque ele é de uso profissional. Tanto que aqui você consegue ver que ele vai grampear com até 26 milímetros da distância da borda do papel, o que é ótimo. E aqui atrás, olha só, você puxa o ganchinho desse jeito, retira essa parte aqui e já coloca o seu grampo. Ele comporta até 50 grampos por vez, tá? E aí é só a gente colocar novamente essa parte da molinha e prender ali, olha só, o ganchinho desse jeito também. Fica super presinho e é muito fácil de usar, gente. Aqui no detalhe o grampo, as cores são bem vibrantes. Ele vem em 5 cores diferentes pra você usar em trabalhos diversos. Ele também vai grampear, gente, até 22 papéis de 75 gramas por vez, tá? E vocês vão ver aí agora, olha só, ele é super macio de grampear e dá um acabamento muito bom. Aqui eu tô grampeando, né, essas 22 folhas, vou passar cola e vou colar numa capinha simples que eu fiz com papel color pop pra vocês verem aí como se a gente estivesse fazendo um caderninho mesmo. E aí, usando a criatividade, olha só, também grampeei aqui a capa de um jeito super diferente que eu adorei. É só usar sua imaginação. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Viu como é super simples usar esse kit de grampeador da Mimo? Sem contar com o acabamento que ele deixa no nosso trabalho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, olha só, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente que a gente volta aqui pra te responder. Se você gostou do vídeo, é claro, deixa o seu like aqui pra gente. Se inscreve embaixo no canal pra não perder as novidades, tá? E aquele beijo, ó, no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho